Eita, ela chegou aqui no MD, começou a embrazar, quer foder com o bloco todo até o dia clarear. Essa novia ela quer sacanagem 24 horas por dia, ela tá macherecada você mora pica, faz sua puta só vadia, não macherecada, não macherecada, não macherecada, eita, ela tá macherecada você mora pica, faz sua puta só vadia, não macherecada você mora pica, faz sua puta, caralho.